Bom dia, pontualmente 11h32, mais um Noz na Cozinha na Parada, né Rá? Está comendo uma bananinha? Deu fome? Hoje é dia de carne louca e o seu filhote buraco quente, certo? Vocês pediram, a gente faz carne louca e buraco quente. Lembrando, esse é o Noz na Cozinha, o lugar onde a gente cozinha junto e come separado. Quinta-feira eu publiquei o nome da receita, os ingredientes, para quem quiser, quem quisesse nos acompanhar, certo? E hoje vamos para a receita. Essa live vai ficar gravada no YouTube, no Insta e no meu portal. www.brenoliver.com.br Você tem as lives, você tem o canal Papo de Cozinha, com mais de 200 receitas em vídeo que você escolher e fazer. Você tem o blog, onde eu ponho as receitas por escrito, para você baixar, para você imprimir, para você consultar. E tem o podcast, onde eu conto historinhas, aqui entre nós, muito gostosas. Vamos começar? Você deve estar com um pedacinho de carne, coxomole, lagarto, são boas carnes para fazer a carne louca. A primeira coisa que nós vamos fazer, é passar um sal, salzinho aqui. Eu vou pegar o nosso papelzinho, enquanto você salga a nossa carne. Bem salgadinha, por favor, cá. Aí, vamos esfregar. Isso. Uma carne louca. Isso vai virar uma carne louca. Vai, pancadinha. Vamos esfregar. Você. E páprica. Quer pôr? Quero. Vai. Vamos esfregar. Ah, não, mas você. Tá bom. É, ficou com medo de sujar a mão, hein? Sal. Eu. Sal você põe, né? Pimenta. Sim. Vai, pancadinha. É, pancadinha. Aí. E páprica. Eu de novo. Eu de novo. Eu. Vai. Vamos esfregar. Bem temperadinha a carne. Certo? Não pôr mais. Não, tá bom. Olha, câmeras e Raquel. Nós temos um foguinho aqui, numa panela de pressão, que já está com óleo. E a leite feira. Eu vou selar a carne. Vamos deixar ela selar. Selar bem os quatro lados. Vai virar carne louca, sim senhor. Vamos lá. Bom, enquanto a carne sela, a gente vai contando umas histórias para vocês, certo? Vamos ver de onde vem essas coisas todas, a carne louca, o buraco quente. Olha quem entrou. Gente, a carne louca não foi criada no Brasil. Ela ou foi criada em Portugal ou foi criada na Itália. A gente não sabe direito. Na Itália existe uma receita que chama carne lessa. Lessa quer dizer cozida. E tem uma outra receita que chama carne lessa alpichiapo, que é carne cozida desfiada. Que é literalmente a nossa receita de carne louca. E a ideia de colocar essa carninha louca dentro de um pão. Aparentemente ela nasceu na minha amada cidade de New Orleans. New Orleans. New Orleans, nossa cidade, né, Rafa? Em 1929, teve uma bruta greve dos condutores de bonde. New Orleans está em bonde até hoje. E dois irmãos que tinham um bar e que tinham sido condutores de bonde disseram assim. Quem tiver em greve pode vir comer um sanduíche de graça no nosso bar. E criaram um sanduíche que era pão e carne desfiada, que eles chamaram, este é para alimentar os poor old boys. Os pobres garotos velhos, que eram os condutores. E esse sanduíche ganhou o apelido de P.O. Boy. Que era pão com carne desfiada. Depois o P.O. Boy, hoje em dia você tem P.O. Boy de camarão, de ostra, enfim. Qualquer coisa que você puder fritar por dentro de um pão é chamado de P.O. Boy. Câmara, não pega minhas coisas? Então, vocês aprenderam. Vamos ver como está essa carninha? Olha. Bem seladinha. Vamos selar o outro lado. E aí vocês diriam assim, mas puxa vida. E o que tem que ver a carne louca com a roupa velha? Rigorosamente, nada. Elas usam os mesmos ingredientes, mas teoricamente não tem nada a ver. Roupa velha, traduzido para o espanhol, ou traduzido do espanhol, roupa vieja, que é o prato nacional de Cuba. Bom, tudo começa num hábito que os judeus da Península Ibérica tinham. Os judeus, como vocês sabem, não podem acender fogo no sábado, no Shabbat. Então, se faz um cozido na sexta-feira, que fica numa panela tampada, para ser comido no sábado. Esse cozido se chama chulant, ou adáfina. Mas eu ligo, mas os judeus religiosos não ligam. Muito bem. As sobras desse chulant, que é o cozido de cevadinha, feijões e carnes, as carnes eram desfiadas, misturadas com novo tempero, e servidas no jantar, à noite, com pedaços de ovo. Esses ovos também eram cozidos no chulant. E os judeus chamavam isso de andrapos, ou andrájus, que mais ou menos quer dizer roupa velha. Imigrantes das ilhas canárias trouxeram isso para a América Central. E acabou virando o prato nacional de Cuba, e você tem roupa velha hoje em todo lugar. que, na verdade, é a carne desfiada, porém quente, com bastante cebola, temperos e ovos. Tem gente que põe ovo duro, tem gente que põe ovo cozido. Agora vocês sabem o que é carne louca, vocês sabem o que é roupa velha, e vocês sabem a origem do buraco quente. Muito bem. Nós vamos começar por os ingredientes que vão aqui. Vamos lá. Nós vamos pôr aqui. Um terço das cebolas. Nós vamos pôr aqui. A pimenta verde de moça. Nós vamos pôr aqui. Metade do vinagre. Olha o cheirinho que está subindo, meu povo. Nós vamos pôr aqui o alho. O alho. E agora? Se você quiser, você pode pôr mais um salzinho. E pode pôr um pouco do pimentão. Eu não vou pôr, porque não faz muito sucesso aqui em casa. Aí você vai vir com a cerveja. E se a cerveja não cobrir, você completa com água. Tampar. Tampar. Regulagem de carne. Fogo alto. A tela chiá. Quando chiá, abaixa o fogo. 45 minutos. Nós teremos duas alternativas aqui. Esperar 45 minutos. Ou ter uma prontinha. Ahá. Temos aqui uma prontinha. E dona Raquel comendo a sua carninha. Banana. A sua bananinha. Olha. Eu já cozinhei. E já desfiei. Para desfiar. Claro. Você pode vir com o garfo. E ir desfiando. Está vendo? Olha aí. Ou. Se você tiver com um pouco mais de pressa. Você vai cortar. Em pedaços não muito grandes. Vai vir aqui atrás. No liquidificador. Vão. Um pedacinho voou. Um pedacinho voou. Tecla pulsar. É pronto. Desfiadinho. Como manda o figurino. Vou por aqui. Vamos por aqui. Hoje você está toda dançarina. Dona Ra. Vamos por. Essa daqui também. Que nós já pré desfiamos. Eu desfi... Boa. Boa. Dona Ra. Uma perguntinha rápida. Sim. Qual é mesmo a carne? Lagarto? Lagarto. Cochão mole é melhor ainda. Agora vamos lá. Cebola. Não. Não põe tudo não. Um pouquinho nós vamos guardar para o seu. Cebola. Agora. Pimentões. Não gosto. Eu sei. Você já me falou. Pimentões. E sabe aquela cebola. Aqueles temperos. Eu recuperei do meu cozido. E coloquei aqui. Azeitona verde picada. Não gosto. Você não gosta de azeitona? Sim. Você é a única da família que não gosta de azeitona. Você sabia? Solzinho. Tá bom? Tá. Uma pimentinha. Vai. Pancadinha. Aí. Joga esse vinagre aqui. Vinagre. Vinagre. Dona Ra. Vinagre. Esse aqui o que que é? Azeite. E esse é? Vinagre. Vai. Tudo. Tudo. Com coragem. Obrigado, Ra. E salsinha. Quanto? Eu quero botar um pão. Põe? Obrigado. Vamos misturar? Quer uma colher pra você? Uhum. Vamos lá. E mistura, mistura, mistura. Mistura. Tem milho? Não. Isso é pimentão amarelo. Porque parecia lindo. Agora, dois segredinhos, pessoal. Dois segredinhos que nenhum dono de boteco te conta. O primeiro. Eu guardei um pouco do caldinho que a carne foi cozida. E é ele que vai dar aquele molhadinho na nossa carne. E eu vou completar com um pouquinho de azeite. Que vai ajudar a carne a ter aquela aparência úmida. Força. Aí, seu neném. Eu acertou puro. Quem? A garrafinha? Olha como o vovô faz. Olha que legal. Isso deve ser eu fazer com salada. Isso. Você já viu fazer com salada? Ah, pega um pãozinho ali atrás do papai. Naquele pacote. Só um pãozinho. Aí, olha. Molhadinha úmida. Vocês estão vendo? Esse é o segredo da coisa. Ela está bem úmida. E está aqui a nossa carne úmida. Agora nós vamos para o buraco quente, turma. Olha. Claro. Aquele vai cozinhar para a gente comer depois. Aquele é o sem pimentão para você, né? Claro, você pode vir com a faca. Mas não tem graça, gente. O buraco quente se faz com este dedo. Olha. Mostra esse. Esse. E aí? Você tem que furar o pãozinho. E aí? É uma questão de gosto. Mas eu acho que o pimenta não entra depois. Ela entra antes da carne. E ó. Não gosto. Dá uma boa molhada. E agora... Eu vou dar pimenta para fazer o fogo? E é por isso... Pega essa colher para ela não cair, Nenê. E é por isso que chama buraco quente. Por causa da pimenta. E o fogo? Entendeu? O nomezinho de buraco quente vem dessa pimentinha que a gente põe aqui. Pimenta ardida? Pimenta ardida. Um buraco quente de respeito. Sempre tem que estar um pouquinho para fora. Agora nós vamos pegar alguma coisa legal para pôr ele. Onde nós vamos pôr nosso buraco quente, tá? Eu não sei. Você não sabe? Vou botar no próximo. É. Vou pegar o meu. Não. Deixa eu achar algum lugar para pôr o buraco quente. Produção. Por aí. Alguma novidade? Temos algumas perguntas. Vamos começar. Ah. Já está fazendo assim. Vocês vão se distraindo. Isso. Perguntas e... Saudações. Esse piloto, seu amigo, diz. Fala, amigo. Fala, e aí? Gostou da minha receita? Valeu a pena esperar a minha receita? A Ivani Levi. Olá, chefinho. Olá, Ivani. Como vai? Tem alguma coisa aqui de... A Luza Matilde comenta que é uma beleza o que você faz, mas são receitas fáceis e deliciosas. São mesmo. É isso mesmo. Esse é o objetivo do nós na cozinha. Ser fácil. Ser gostoso. É aquela cozinha de domingo, para a gente não ter muito trabalho. Ai. Não é, Rato? Temos uma sugestão para as próximas semanas de cassulé. Com cassulé? Isso. É, não é exatamente uma cozinha que não dê muito trabalho. Mas está na lista. Antes a gente vai ter que atender um outro pedido para a semana que vem, que é uma moqueca capixaba. Não vamos ter jeito que não seja não fazer uma belíssima moqueca capixaba para atender um pedido que veio essa semana. E aí vamos estudar esse cassulé. Tem dois comentários aqui que eu acho interessantes. Um é do J.G. Davich. Só esse fogão aí custa 20 mil reais. Dá para fazer em um normal? Desde que saia fogo de um fogão normal, é claro que dá. E só para você saber, não custa mais que 20 mil reais. Aí tem a Maria Oliveira, audiência rotativa do TikTok, pedindo que você passe a receita. Maria? É Maria? Isso. Maria? Não vai dar para eu te passar a receita toda. Mas com certeza você pode consultá-la porque essa live fica gravada no meu portal www.branolerner.com.br. Você vai ver a receita. E no mesmo portal, no blog, tem a receita escrita e detalhada passo a passo para você consultar, baixar ou imprimir. Temos uma outra sugestão para você ensinar panquecas. Panquecas. Opa, está aí. Diversos tipos de panqueca. Vamos anotar então. Já temos na lista o cassoulet e as panquecas. Domingo que vem, não percam, a muqueca capixaba e a diferença entre as três grandes escolas de muqueca do Brasil. A capixaba, a baiana e a amazônica lá de Belém. São as três escolas de muqueca do Brasil. Tem a vitela também. Que vitela? Tonata. A vitela tonata nós já fizemos, meu anjo. Essa daí já está. Você pode consultar lá no portal. Já está lá. Uma belíssima receita de vitela tonata. A Laura Mintz. Outra sugestão. Escondidinho de frango. Um escondidinho de frango? Vamos pôr na lista. E aí a gente tem, graças a um abraço, a Marli de Iracemápolis. Leva uma caneta e lava para a produção lá para o papai. A Marli de Iracemápolis pedindo um abraço. Marli de Iracemápolis. Um beijo no C e um abraço no pessoal de Iracemápolis. Dá lá para o papai anotar as sugestões. Por enquanto é isso. Por enquanto é isso? Sim. Ó. Começou a chiar. Vou abaixar um pouquinho o fogo. 45 minutos. Tempo para você tomar a outra. Você dá uma cervejinha para o cozido. A outra cervejinha para o sê. Aí o que você faz? Abre a cervejinha. Abre o meu livro. O Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha. E você tem 45 minutos para tomar a cervejinha e ler o meu livro. E melhorar a sua manhã de domingo. O resultado final vai ser essa beleza que está aqui. Nesse sanduíche de carne louca. Que é o clássico dos botecos. Agora vocês sabem de onde ele veio e de como ele veio. Algo mais? E mais uma sugestão de receita. Mameliga com ricota e cogumelo. Mameliga. Para quem não sabe, mameliga é a forma que os judeus romanos chamam a poleta. Você trouxe o livro? Mostra para o pessoal a capa. A Raquel está fazendo propaganda do meu livro. O Papo de Cozinha. O Ganso Marisco e Outros Papos de Cozinha. 37 histórias, super bacana, contos culinários em todas as lojas do ramo. Obrigado, Zato. A gente teve uma pergunta sobre... Mameliga vai entrar na lista. Na lista, isso. Tem uma pergunta sobre harmonização. Você teria alguma sugestão para qual tipo de cerveja combinaria com o lixo? Olha, é o seguinte. Para fazer a carne louca, Eu não recomendo grandes cervejas super especiais. Uma boa e velha pilsen qualquer vai combinar muito bem. Não é para usar cerveja cara nem nada disso. E já que você usou a pilsen para fazer, usa ela para beber. Pilsen com carne fica muito gostoso. Ok? Podemos ir embora? Tudo certo, pessoal? Semana que vem. A moqueca capixaba e as suas diferenças com a baiana e a paraense. Vamos contar um monte de história e fazer uma delícia de prato. E vocês vão entender porque que essa moqueca entrou aí. Temos um pedido de cassoulet. Temos um pedido de escondidinho. Panqueca. Temos um pedido de panqueca. E temos um pedido de mamaliga. Que é a forma que os judeus da Romênia chamavam a polenta. Acho que eu vou dar a receita da minha avó. Vocês vão adorar. Que receita desse sabor? A minha avó, a minha Bob e Clara faziam a mamaliga com manteiga derretida e queijo canastra da Serra ralado. Uma delícia. Ok? Podemos ir embora? Podemos ir embora? Levanta para dar tchau. Sobe no banquinho. Hora final. Como é que é? Tchau. Não, primeiro. Tchau. Fiquem com saúde. Fiquem com Deus. Vem dar um beijão. Beijão. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.